Boa noite, já está no ar mais um Governo Agora. Foi firmada hoje parceria entre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e o Ministério da Saúde para coletar informações sobre a saúde da população e a capacidade do Sistema Único de Saúde. São três pesquisas com foco na saúde da mulher e da criança nos atendimentos da atenção primária. Com a parceria, o Ministério da Saúde vai aproveitar os inquéritos já realizados pelo IBGE para incluir assuntos relevantes para a avaliação do momento atual do SUS. Vão ser investidos 30 milhões de reais. Essa parceria tem um aspecto que visa uma sinergia entre ministérios, entre instituições e ela visa uma sinergia orçamentária muito interessante e que eu diria que é um exemplo de coordenação e colaboração entre instituições, que é essa colaboração e parceria na aquisição dos dispositivos móveis de coleta que nós vamos usar na operação do Censo Demográfico de 2020. Um projeto lançado hoje em Brasília pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer levar inovação e sustentabilidade a produtores de carne, soja e madeira da Amazônia Legal. A intenção é aumentar a produtividade na região sem agredir a floresta, aliando o uso sustentável dos recursos naturais e a conservação da Amazônia. O projeto será implementado de 2020 a 2024 em cinco estados, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins. Nós precisamos fazer a inclusão, nós não temos que excluir ninguém, nós temos que trazer as pessoas para dentro e fazer com que elas entendam que a tecnologia vai lhes dar renda e que essa renda vai ser possível que elas conservem e que elas tenham outro padrão de vida, mas dentro de uma tecnologia. Eu acho que a exclusão não leva ninguém a lugar nenhum, vamos só levar as pessoas à ilegalidade. Então, eu acho que esse projeto talvez seja o primeiro, que nós já vamos trabalhar com a inclusão daqueles pequenos produtores dessa região que tanto precisam de renda e de assistência técnica. Agora, uma última informação. O porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, acaba de confirmar a ida do vice-presidente Hamilton Mourão à Argentina para participar da posse do presidente eleito Alberto Fernandes. Mourão embarca ainda hoje para o país vizinho e representará o Brasil na cerimônia. A posse está marcada para esta terça na capital, Buenos Aires. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. A gente fica por aqui.